Mais um artista acaba de morrer em um acidente de avião, e o país está em luto nesse momento. Todos os detalhes sobre essa triste perda eu vou te contar já já, mas antes eu peço por gentileza que você se inscreva em nosso canal, ative o sininho das notificações para receber os novos vídeos, não se esqueça de clicar no gostei, agora vamos a notícia que chocou o país hoje. Infelizmente acaba de chegar nesse exato momento a triste confirmação de que mais um avião acabou de cair, e infelizmente um famoso que estava nele acabou falecendo. De acordo com o que foi divulgado pelo portal de notícias G1, a aeronave caiu 15 minutos depois de tentar fazer um pouso de emergência. A causa da queda ou o pouso de emergência ainda não é conhecida, e segundo informações, as oito pessoas que estavam no avião morreram na hora. E entre as vítimas estava o produtor de música, Hernandes Flow La Movie, a esposa e o filho de 4 anos de idade, nossos sentimentos a toda sua família. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.